Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, estar começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou estar mostrando um pouco da tarde aqui no sítio, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu tô vindo da cidade, ó, pro sítio. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, bem na entrada da comunidade, ó. O pessoal colocou esta imagem Nossa Senhora Aparecida, ó. Em cima desta pedra, ó, que lindo que ficou. Aqui, ó, fez uma capelinha. Aí aqui é uma estrada que... Essa estrada aqui vai lá pra comunidade também. Aí esta estrada aqui, ó, sai da comunidade. E esta estradinha onde tá a minha moto ali, ó, vai pra comunidade também. Aí o sítio do meu pai é bem pertinho daqui, acho que dá uns 700 metros daqui da casa, até a entrada da comunidade, ó. Então, ó que bonitinho que fizeram aqui, ó. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. É, pra estar abençoando, né, quem entra e quem sai da comunidade, ó. Então, tá aqui sim, ó. E eu vou descer embora ali pra casa dos meus pais, que eu tô com uma sede. E agora, ó, meu pai e minha mãe começou a tirar leite à tarde, ó. Aí eles estão partando o bezerro, ó, colocando os bezerro ali, fechando, ó. Aí a vaca já tá aqui esperando, ó. Aí eles estão ali, ó. Aí, ó, já prendeu os bezerrinhos ali, ó. Agora meu pai vai buscar as vacas ali, ó. Olha, o céu tá bem bonito, ó. Olha como que tá lindo. Eita, a vaca até deu um cagão aqui. O espaço tá bem verdinho. Eita, ó. Uma mosquita arda, né, pra dar um sossego pra elas, né. Aí aqui, ó, essa é só, só, só. São só as vacas que vão tirar leite, Zó. Mas tem mais vaca pra trás. Ah, mas tem mais pra vir ainda? Tem. Aí enquanto vai tirando dessas aqui, depois... Aqui não tem vaca brava não, né, tô aqui. Não. Aí minha mãe já tá aqui, ó. Pra começar a tirar o leite. Esse bezerrinho tá ali dentro. Esse bezerrinho? Uhum. Entra por aqui, né? É. Ó, os bezerrinhos. Tem bastante bezerrinho novo, né, mãe? Uhum. Esse daqui mesmo, o pai falou que tem três dias só que nasceu, né? Aquele pretinho ali. Esse aqui, ó. Ah, eu achei que esse aqui tinha nascido agora, mas a mãe disse que esse daqui, ó, meio pretinho, tem oito dias que nasceu. E esses mais pequenininhos aqui, ó, tem um mês, um mês e pouquinho. Aí esse branquinho aqui já é mais velho, um pouquinho. Aí eu vou mostrar o pequenininho que nasceu agora, ó. Tá aqui, ó. Vê se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá até deitadinho aqui, ó. Bebe. Ó, deitadinho, esperando a mãe dele. Aí a mãe dele tá até com o leite sujo agora, né, mãe? Tá. Aí tem que desgotar o leite até o leite ficar bem limpinho pra poder... É. Aí o boi, ó. Tá separando o boi das vacas, pai? É, vou jogar veneno. Ah. Aí daqui a pouco o pai vai passar um veneno nas moscas, né? Passa em cima do gado pra poder tirar as... Pra sair um pouco das moscas do gado, ó. Aí. Ó, e a vaca tá aqui, ó. Pra ordem, ó. Pra começar a ordenhar elas. Já tá aqui, ó. Esse aqui, ó, tem até um chifrinho. Cheio de carrapicho na cara, ó. Ei. Ó, a mãe já tá piando a vaca ali. Lá, ó. Ele está tirando o leite lá, ó. Aí eu vim aqui pro quintal, ó. E o pezinho de amor aqui, ó. Já tá dando umas amoras, ó. Bem pequenininha, tá vendo, ó. Lá, outras aqui, ó. Umas aqui. Aí teve um inscrito que ele também tem um canal aqui no YouTube. É, o nome do canal dele é o Elton Moto Blog. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele. Aí vocês vão lá. É, se inscrevam no canal dele, né? Conhecer ele também. Ele perguntou o que que é esse negócio que fica aqui, ó. Então, é um aparelho de choque, ó. Que coloca na cerca. Peraí, nós tá meio escuro. Mas aqui, ó. Um aparelhinho de choque, ó. Aí, pra poder levar choque aqui, ó. Pra cerca. Que daí o gado não passa, né? De um pasto pro outro, ó. Aí aqui, ó. Nesse fio aqui, ó. Leva, bem dizer, pro... Pro pasto inteiro, ó. Esse fio aqui. Aí coloca no fio. Vou mostrar aqui como que coloca dentro do... No fio, né? Que dá cerca, ó. Mostrar aqui. Pra muita gente, pode parecer assim, Ah, mas é uma cerca de choque, tá? Mas tem muita gente aqui que é inscrito e que acompanha o canal. Olha um passarinho bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Que coisa mais linda, ó. Se eu chegar perto, ele vai voar, ó. Olha que gracinha. Parece um... Ah, voou. Tá voando. Aí, então, ó. Aquele... Aquele fio de choque, ele traz choque pra essa cerca aqui, ó. Aí, tá vendo? Aí, onde tem a lasca aqui, ó. Aí, põe um pedacinho de mangueira, ó. Aí, passa o fio por dentro da mangueira, ó. E leva pra cerca inteira. Aí, as vacas nem se... Nem se atrevem, sabe? Passar de um pasto pro outro. Porque se elas... Se elas relarem aqui no fio, aí o fio dá choque. Aí, esse... Essa mangueirinha no fio aqui, ó. É pra poder isolar, pra não relar o fio na lasca, ó. Aí, esse fio aqui, ó. Vai no pasto quase todo aqui, né, pai? Ah, penetra por tudo. Ele tem várias cercas ligadas nele, né? Vai dar a cerca onde eu mostrei, ó. Sobre a questão da... Do choque na cerca. Olha esse pé de seriguela aqui, ó. Tá lotado de seriguela, ó. Daqui a um dia tá tudo vermelhinho, ó. Gostoso, hein? Você só dá muita bichada, pai? Não, de vez em quando dá alguma, mas não é tanto, né? Ah, então, ó. Tudo saudável essa seriguela aqui, ó. Aí, quando tá bem vermelhinho, os passarinhos vêm e ficam fazendo a festa aqui, ó. Aqui no sítio aqui, ó, tem várias frutas. Tem amora, laranja, tem jabuticaba, acerola, coco, pé de manga. Tem muitas frutas aqui, ó. É, tem aquela frutinha ali, que eu mostrei no último vídeo, né? Que é baco pari. Aí tá lá, ó. Acho que meus pais tá quase terminando de tirar o leite. Eu vou mostrar agora que daí vai apartar as vacas dos bezerrinhos, né? Eu vou mostrar os bezerrinhos lá mamando nas vacas. Aí, ó. Depois que acaba de tirar o leite, ó. E passa nessa peneira aqui, ó. Pra poder peneirar o leite. Não é peneira, é um coador, né? É, um coador, uma peneirinha, né, pai? Aí, pra poder, caso eles caírem alguma coisa dentro, ó. Já retira tudo. Aí agora a mãe vai soltar os bezerrinhos ali, ó. Pra poder mamar, ó. Eles vão... Igual um foguete, ó. Tá com o embiguinho, chega, tá? Ó, eles tudo mamando. Caçando as mães, ó. Aquele ali tá perdido, ó. Caçando. Bebezinho, né? Novinho, né? Essa aí é a mãe dele, hein? Uma semana. É a mãe dele, ó. Tá caçando a tetinha, ó. Olha lá, achou. Aí ali agora já enche o buchinho, né? Ó a cara dela, cheia de carapicho. Aí aqui, ó. Aqui criou agora que eu falei pra vocês, né? Ele tá mamando separado, ó. Tá vendo, ó? Aí tá com bastante mosca as vacas, ó. Aí vai ter que ter uma passada de veneno, ó. Vou filmar também. Aí agora eles vão mamar aqui, ó. Eles ficam mamando aqui por quantos minutos, pai? Eles ficam aqui mamando, ó. Até umas meia hora. Aí depois... Aí tiram os bezerrinhos, põem em um piquete aqui, né? E as vacas, o meu pai vai passar veneno. Aí eu mostro pra vocês depois. Enquanto isso, ó. A mãe vai ir faxinando aqui. Tirando o negócio tudinho pra ela limpar. E o pai vai levar o leite lá no resfriador. Eu vou filmar pra vocês também, pai. Aqui, ó. Já tá marrando na carriola, porque... Dá uns 100 metros, eu acho, né, pai? Vou colocar o leite lá dentro, ó. Aí. Os dois aqui, ó. Pra poder... Eita, tá bem cheio, né? Pouco, né? Amanhã já vem buscar? É. Aí, ó. Porque senão um só fica muito pesado, né? Aí fecha aqui, ó. Estraga a porrana, né? É. Ó, pra vocês verem aqui, tem quantos litros de leite será aqui dentro, pai? 400. Aí tem uns 400 litros de leite já aqui dentro, ó. Dessa... Do resfriador, ó. Aí é só fechar a tampa agora e deixar trabalhando, né? O leiteiro vem de quantos em quantos dias mesmo, pai? 3, 3, aqui, é. Ó. Aí ligou ali, ó. Aí aqui, ó. É a temperatura que tá o leite, né? Porque colocou um pouco de leite mais... É. Menos 7. Menos 7 graus? Aí já tá menos 3, né? É. Aí tá assim, ó. Agora vou descer lá pra baixo. Pai vai passar veneno no gado agora, né, pai? É. Pra aplicar a corteira, ó. Pro gado vir? Hum. Pro gado coisa... Olha que linda essa imagem, gente. Aqui no sítio é lindo demais, né? Tá doido, é? Verdinho! Então... Parece... Ó, olha... E pra lá, ó. Tá formando tempo de chuva já, ó. Ó. As nuvens. No sítio é muito bom chuva, né? Chuva é... Em qualquer lugar é uma... Uma bênção de Deus, né? Mas no sítio é... É muito, assim, por causa das pastagens, dos animais, né? Aí meu pai abriu lá, ó. Tá abrindo, tá vendo? Pro gado poder ir pro outro pasto pra lá. A hora que ele acabar de passar o veneno. Ó, as maritacas gritando no céu. E aqui, ó. Aqui a casa, ó. E agora já é quase 5 horas da tarde, ó. Eu cheguei agorinha. Cheguei da cidade aqui, era umas 3 e meia, quase 4 horas. Já cheguei quase lisinho pra poder tirar leite, ó. E aqui, ó. A grama tá bem verdinha, porque tá... Tá chovendo agora, né? E a loura tá aqui, né, pai? Cadê a loura? Deve tá por aí, né? A lourinha, aquela loura. Loura! Deve tá aqui por aqui, mas é verde... Aonde? Por cima ali, ó. É verde igual a cor do... Aqui, ó. Cadê? Ali, ó. Aqui, a lourinha aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Loura! Com a mãe, gente, ela conversa, conversa, mas... Se eu conversar com ela, ela já quase não conversa. Com a mãe, fica o tempo todo conversando. Ó. Galinha. Eu acho essa galinha tão bonitinha, vermelhinha. Aí, eu vou mostrar pra vocês também aqui, aonde que... Que é que joga os lixos aqui do sítio, ó. Tipo, sacola, plástico, papel, essas coisas, né? Eles colocam tudo dentro desse... Aqui, ó. Vou puxar aqui pra vocês verem, ó. Coloca tudo aqui dentro, ó. Desse... É tipo um buraco bem grande que fez só pra jogar lixo mesmo. Aí, aqui, eles jogam o lixo. Aí, depois que tá com um pouco de lixo, assim, lá no fundo, Aí, eles pegam e põem fogo, ó. Porque aqui, no sítio, não passa caminhão do lixo, né? Então, aí faz assim pra não... Pra não ficar lixo, né? Não passa essas coisas. Porque se a vaca comer uma sacolinha, ela morre. Né? Faz mal pra vaca. Pra tudo também, né? Não deixa a sacola, essas coisas, no meio ambiente, ó. E esse pé de coisa, assim, esse tocão grande, ó. Era um pé de manga, ó. Enorme. Mas daí, ele já tava meio velho, sabe? Meio doente. Aí, o pai foi e serrou ele. Tirou... Tirou o pé de manga daqui, né? Mas daí, já plantou outro pé de árvore aqui, ó. Plantou um aqui. E plantou um aqui, ó. Daqui uns dois, três anos, tá bem grandão. Aí, eles tão lá agora separando, ó. As vacas dos bezerros. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Meu pai tá passando um pouco de veneno aqui, ó. No gado. Pra poder tirar essas moscas do chifre que fica, né? Incomodando as bichinhas, ó. Aí, tá dando mãe nela ali de veneno pra ver se poder tirar essas... As moscas, né? Aí, agora eu vou descer pra lá, ó. Que a minha mãe já vai... Já às cinco e pouca da tarde. Agora, eu vou tomar um banho. Ela vai fazer uma janta ali, né? Então, meus amores. Este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui, já te convido a se inscrever. Ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.